bom dia pessoal vamos ver como é que tá aqui o nosso filtro de ar no funcionamento do carburador do fusca o carburador ele trabalha funcionando com duas coisas a o ar e gasolina para isso nós temos que ter o filtro o ar que entra nesse carburador ele passa por um filtro para se evitar impurezas vamos ver bebequinha como é que tá o filtro do nosso carburador o filtro de ar e você tá filmando né ó só você jura aí solta os parafusos ó como é que tá a situação e rapaz tá feio tá feio esse aqui já deu o que tinha de dar vamos ver aqui também o filtro de gasolina ó também tá muito velhinho esse eu acho que tá com mais de dois anos que eu botei isso aqui vamos lá pessoal já estamos com a barriguinha cheia graças a deus bom filtro de gasolina é um componente muito importante você sempre tá olhando isso aqui todo ele tem uma seta que vai apontar essa certa vai apontar para o carburador eu imagino que aqui tem um carburador aqui a mangueira e aqui abaixar seu carburador então você vai ter que sempre dessa setinha e sempre vai ter também o nomezinho aqui saída entendeu saída carburador então não achei você tem como se perder aqui nós temos o filtro o filtro de ar e temos a graxa azul que eu mais recomendo para você fazer no seu carro as purificações ela é uma garganta ela é uma graxa especial e quando você começa a usar ela você não quer usar outra até o cheiro dela é diferente é show de bola vamos dar uma olhada aqui nos fúscas existem dois tipos de filtro de ar existe esse de papel e existe o filtro e existe alguns anos de alguns fúscas eles saíram eles saíram aí ó para que bagaça é só que eu vou lavar é bom quando você trocar você lavar esse aqui também fica cheio de poeira e vai bequinha lavar vai bequinha lavar e lavar com detergente dentro a diferença de Renato e parece que com o tempo vai esquentando e vai tudo diminuindo a impressão que daqui vai tudo diminuindo né ó meu Deus do céu esse aqui tá uma barra vou jogar ó ó lá foi-se embora 11 pega isso não só tá feio de poeira sabe da vez mesmo que bonito ó ó eita pau bonito demais não enquanto Rebequinha minha assistentezinha vai lavar ali vamos fazer aqui vamos ver como é que tá o cheiro de gasolina eu vou precisar tirar essa mangueira aqui tá quente isso aqui é uma coisa que você tem que ter cuidado pessoal porque é uma das causas de incêndio no Fusca é gotejamento aqui ó se a mangueira não vai dar bem o meu não tem nenhuma abraçadeira aqui não mas isso aqui se ficar vazando gasolina e escorrer para aqui é incêndio não acerta no carro incêndio não acerta é uma a mulher tá com medo aqui ó e outra carro de incêndio no Fusca é o carburador se eu tiver gotejando aqui ó como tá o meu gotejando um pouquinho ó misericórdia geralmente o Fusca ele dá gotejamento aqui no gicle no gicle de lenta isso aqui é o gicle de lenta depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como é que se desmonta tudo isso aqui e monta de novo ó e se a junta aqui ó vazando combustível tá vendo ó carro antigo se você tem qualquer carro antigo você tem que observar esses vazamentos aqui entendeu e ver o que pode ser feito porque isso aqui pega fogo mesmo carro por isso que eu vou pegar um paninho aqui porque quando a gente tira a gasolina ali cai gasolina pinga para evitar se pinga a gasolina pinga a gasolina então daqui a pouco eu volto peraí agora eu vou tentar tirar aqui ó eu vou tirar primeiro essa aqui olha já pingou gasolina aqui já pingou gasolina deixa eu levantar aqui pessoal eu vou soltar a mangueira do tanque aqui para não eu vou soltar a mangueira do tanque aqui porque realmente lá tá derramando muita gasolina a gravidade lá tá ajudando a puxar a gasolina muita e derramou muita gasolina lá então eu vou soltar aqui para vocês verem um pouquinho de dificuldade que era e para vocês verem também como meu tanque ficou bonito né tanto ele tentou acompanhando a troca aí como é pessoal porque essa mangueira tava ligada lá no tanque e a própria gravidade ela vai puxando a gasolina então se você soltar aqui se soltar e arriar isso aqui ó essa gasolina ela vai sair daqui sem parar vou procurar puxar aqui e manter essa ó olha como tá pessoal aqui já tem aproximadamente mais de dois anos de uso e isso aqui depois de dois anos de uso é bom você já colocar um novo para filtrar melhor ó e aqui como eu falei para vocês seta para cá ó e aqui a mangueira do carburador que vai para bomba de gasolina que alimenta o carburador né então você coloca aqui ó tá vendo setinha para cá ó alimenta aqui e alimenta o carburador não tem como se perder só é chato essa meladeira de gasolina aqui mas estamos aqui na nossa guerra né eu soltei ela do tanque lá não vai ter uma gravidade puxar a gasolina do tanque para cá e agora sem muito corte para vocês verem que essa essa mangueira aqui já tá um pouco ressecada eu vou tentar colocar aqui ela e pronto ela entrou com dificuldade mas é com dificuldade mesmo porque não como falei para vocês aqui não pode haver vazamento e se você observar vazamento de gasolina aqui pelo amor de deus corrija isso porque senão carro vai pegar fogo aqui eu vou jogar uma aguinha melô de gasolina aqui mas que você joga água mostra ele mostra lavadinho vai enxugar agora bom vamos para nossa guerra aqui ó filtro de ar filtro de ar zero bala rebequinha minha assistentezinha já já limpou isso aqui vou deixar explicado não isso aqui o ar pessoal não cheio de gasolina alguns fuscas como eu vinha falando alguns fuscas isso aqui é filtro a óleo o filtro de ar aqui é a óleo você filha desmota a óleo e a óleo você joga o óleo velho fora coloca um óleo novo e tal eu não tenho como mostrar aqui né tô só falando no caso do meu é filtro de ar eu acho bem mais prático o filtro de ar eu acho que é menos econômico que você vai ter que comprar um né mas também o valor disso aqui é irrisório para o benefício que é para o motor em relação ao benefício motor coloca-se aqui isso aqui pressuriza essa parte essa parte aqui ela é pressurizada aqui ó para só passar por aqui só passa lá por aqui que é para o ar passar com menos impureza possível por isso que ele vai ser filtrando assim por isso e chega aquele estado ali ó filma de novo aí e aí a bagagem e sem falar que esse aqui tem um detalhezinho de aço dentro ó esse aqui tem um detalhezinho de metal dentro né é mesmo aquele cara que a gente comprou e esse aqui não tem mas cara mas não estressa com isso não quem vale é tanto então ele pressuriza daqui a pouco eu vou sair de novo com ele a gente vai dar resolver algumas coisas aí agora eu acho que eu vim falando com vocês eu acho isso aqui bem mais prático coloca o outro aqui ó dá um apertozinho aqui sem sem muito excesso vai apertando até você ver que tá ficando aperto não fosca nada de aperto demais não fosca você aperta nada demais ó tô apertando aqui ó ele tá apertando ó ó ele ali a medida que eu vou apertando aqui aquelas partes essa parte aqui ó ela vai sendo apertado aqui comprimida e só entra a por aqui e aqui tá zero bala zero bala aqui zero bala filtro de gasolina ó bom vocês que assistiram o meu vídeo nosso vídeo aqui vem de fússia eu me chamo maurinho beira só um dos componentes aqui do verde fússia é eu agradeço porque você não assiste não acompanha sempre não se esquece de meter o dedo aí dá um like se você não é inscrito se inscreve e gostou desse vídeo fica à vontade se inscreva no nosso canal e um abraço e um abraço para todos muito obrigado